Os filmes filmados por estrangeiros nos primeiros anos de Brasília, a gente fica impressionado como a cidade era um nada, absoluto. Vermelha e era um nada. E, para mim, criança, mas para depoimentos de várias pessoas que já estavam na UNB, e o Coutinho pode dar esse depoimento também, Brasília tinha uma efervescência. Nunca se sentiu em Brasília provincianismo nenhum. Era uma coisa extraordinária. Parece que o golpe militar era um troço que aconteceu, ninguém sabe aonde, e era aqui, né? Pior que era aqui, mas ninguém sabia, ninguém via nada. As coisas aconteciam na UNB, só veio realmente ter um recrudescimento da repressão e tudo mais, depois de 68, né? Aí sim, aí vai ter, depois nos anos 70, muito mais. Bom, mas então eu entro na UNB para arquitetura, por influência do meu pai, e porque também não tinha curso de cinema, embora eu já tivesse muito interesse para o cinema, como eu comentei aqui, eu fiz o curso do neorealismo italiano, fiz o expressionismo alemão, tudo isso eram filmes que eram apresentados na Escola Parque, ou no clube de cinema, ou em sessões, por fora. Ou então em sessões. Isso é uma coisa incrível que eu presenciei. Eu vi Deus e o Diabo na Terra do Sol, quando eu era criança, projetado na lateral do prédio da 108 Sul. Eu falei, será que foi um sonho? Porque a memória é a história do esquecimento, né? Você pensa, será que eu sonhei ou é um delírio? Até que eu, pesquisando para o meu livro, descobri quem faz isso. Pois a filha está viva, e me comprovou que é um, agora não sei se é advogado, não estou me lembrando agora, que fazia isso, ele pegava filmes nas cinematecas e nas embaixadas e projetava na lateral dos prédios, do prédio da 108 Sul. Era um ladrizinho branco. É, eu vi Deus e o Diabo na drama, olhando lá o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Genial, né? Ou seja, a Brasília era um laboratório de experiências, mesmo depois do golpe militar, que eu acho que é um marco, um marco fundamental, embora o que eu esteja dizendo aqui, talvez seja agora uma contradição, a gente não sentia nenhum tipo de constrangimento ainda até 68. Você pensa assim também, Coutinho? E assim, só vai sentir muito depois. Brasília era efervescente. Eu ia falar, porque é uma contradição, está bem esquecendo. Vou pular esse assunto. Mais cinco minutos. Eu ia falar, porque eu ia falar uma contradição, era... Depois eu vou lembrar. Bom, mas aí eu entro na UNB. A questão da ditadura, e você não sentia que a repressão ficou forte. Exatamente, exatamente. Mas eu ia fazer um comentário, que seria uma contradição com o que eu já disse antes, mas eu esqueci o que é, mas eu vou lembrar. Eu entro na UNB, e vou para a arquitetura. E isso é o elo que eu quero fazer com umas coisas. Alguém, não sei se foi o Vladimir hoje, ou foi o Jean-Claude Bernardet, que falou que... Não, foi o Vladimir. Que as coisas têm uma linha evolutiva, né? Que as coisas não se perdem completamente, fica uma semente, uma semeadura ali. Eu entro para a arquitetura, e era óbvio o meu interesse por cinema, porque eu vivia ainda na comunicação, né? Eu acabava de sentar numa prancheta, aquele negócio eu não aguentava, né? Projeto seis horas em cima de uma prancheta. Eu falei, não dá para fazer esse negócio, não tem jeito para isso. Aí eu ia para a comunicação, eu ficava conversando, fiz amizade com o Vladimir, antes de ir para a comunicação. E o Paulo Bica, o professor Paulo Bica, amigo do Coutinho, percebendo o meu interesse por cinema, ele falou assim, vem cá, você não quer fazer um filme sobre essa coisa que está acontecendo aí, dessa erradicação da Ceilândia, da invasão do IAPI para a Ceilândia? Eu falei, quero. Eu já tinha máquina Super 8, né? E ele resolveu, o Paulo Bica, me deu dez rolos de Super 8 para fazer o Ceilândia 76, que eu, pelo menos, não sei se eu posso estar enganado, mas ninguém nunca me contradiz. Eu acho que é o primeiro filme Super 8 feito em modos profissionais, porque tem som, tem tudo, e é um documentário de 20 minutos, que daria origem a vários filmes, inclusive o Carolina Leobras, que eu faço depois, já em 16 milímetros, em 78, é uma consequência da pesquisa... Ah, então eu errei. Era o Ceilândia 76. É, o Carolina Leobras vem depois. É, e a turma do Super 8 da UNB vem dois anos depois, e eu participo de vários daqueles filmes, tecnicamente, por exemplo, eu montei o filme do Boi de Teodoro, do Dodge, né? Do Jorge Diabo, né? Porque eu tinha um editor. Eu era todo... É, eu era pior que o seu Agostinho. E aí, o professor Paulo Bica me dá os 10 rolinhos Super 8, e eu faço Ceilândia 76, que é um primeiro filme. Mas veja como são as coisas. A arquitetura tinha uma tal ligação com o cinema, que se estendeu para essa minha primeira, na verdade, a segunda experiência cinematográfica, porque eu vou fazer de novo um recuo amnésico aqui do filme Amnésia, e vou voltar para 1972, quando eu era aluno do ensino médio. E muita gente esquece, quando fala do curso de cinema da UNB, se esquece do CIEM, que era um projeto, era um projeto do Darcy Ribeiro, o projeto da estruturação do ensino universitário em Brasília era de uma abrangência maravilhosa, né? Que era, você tinha um ensino secundário, que era igualzinho ao UNB. E dentro do CIEM, que era uma escola experimental, deram aula. Paulo Emílio Salles Gomes, Jean-Claude... Do lado da UNB. Onde fica o hospital. Onde fica o hospital. Onde fica aquela parte do machismo. Exatamente. que foi uma experiência de ser... O CIEM... Eu anotei em qualquer lugar, mas foram seis anos de experiência. Portanto, vocês vejam que essa semente para o cinema dentro da UNB, a gente não pode desvincular nunca o CIEM da UNB, né? Que era o mesmo projeto. Era o mesmo projeto. Era para preparar as pessoas, desde o ensino médio, para entrarem na UNB já com uma formação maravilhosa, inclusive em arte, cinema e tudo mais. E a pergunta é de escola de habitação e da educação. Exatamente. Era uma escola experimental, os relatórios eram exatamente para ser depois difundidos nacionalmente. Eu vou ter que pedir para vocês acelerarem. Então, eu vou encerrar. E ainda tem uma outra turma que chegou depois do CIEM. Mas agora que eu falei do CIEM, estou feliz, estou satisfeito. Não, mas é só para fazer esse elo de continuidade, porque eu acho que quem assistiu hoje de manhã, as pessoas mais novas que estão agora na UNB, fica meio uma névoa para entender como é que foi essa coisa. Bom, existia o CIEM e quando o curso da UNB é fechado em 72, cria-se um vácuo terrível, que é o vácuo que eu encontro na UNB em 74. Mas esse vácuo é um vácuo com uma brisazinha, porque quando é fechado o CIEM, a Laís Aderni, o Valdir Pina de Barros, o Reinaldo Ferraz, é, Chico Barriga, e o Ivan Garrido, que não era do CIEM, criam cursos de cinema numa escola chamada pré-universitário, que não é o pré-universitário depois, que era uma retomada escondida, disfarçada do CIEM, onde tinha curso de artes plásticas, cinema, não sei o que, não sei o que lá, onde eu estudei. E onde, o Reinaldo Ferraz, que trabalhou com a Tizuka Yamazaki, ela não está aqui agora, mas ela foi colega, ele foi colega da Tizuka Yamazaki, esses três professores de cinema do pré-universitário, que era um colégio experimental incrível, eu não fui aluno do CIEM, mas imagino que foi muito parecido, eu tive aula de cinema, e foi lá, em 72, que eu fiz o meu primeiro filme, de ficção, chamado Filho da Mãe, baseado em Freud. Então, vocês vejam, quando eu entro na UNB, em 74, dois anos depois, é claro que essa semente está colocada lá, quer dizer, eu entro para a arquitetura, mas eu sou um falso aluno de arquitetura, e esses desdobramentos, eu acho que o Marcelo estudou lá, o Marcelo estudou no pré-universitário, e depois ele me falou que ele fez um curso de cinegrafista com o Pedro Torres, que era um cinegrafista pioneiro, então essas coisas vão se somando, a Rosário citou cinegrafistas pioneiros, você não citou, Rosário? Cinegrafistas pioneiros? Não, foi você, né? Foi você no seu texto, né? Esses cinegrafistas pioneiros também foram algumas dessas sementes deixadas ali no terreno, que no período do limbo, elas semearam alguma coisa. Bom, então eu vou encerrar, porque... Dá tempo para as pessoas falarem. e ainda vai apresentar o filme Sete Hora da Doite. O pessoal aqui, que está vindo, a nova geração, tem filme apresentando hoje de noite. Não, não, eu só vou encerrar para completar os anos 70, que é o período do Tabula Rasa, quase Tabula Rasa, porque essas sementes foram deixadas, faz com que eu, o Marquinhos Menges, o Marcelo, o Pedrinho, e quem mais, o Pedrinho, o João Facó, comecemos a fazer filmes profissionalmente. Eu faço o Carolina Leobas, porque todo mundo falava assim, bom, você fica aí mexendo com esse negócio de Super 8, vai se profissionalizar, vai fazer o filme em 16 milímetros. E eu, sentado no murinho da UNB, eu já tinha lhe transferido para Comunicação e Sociologia, porque na época, com todos os abortos que o projeto da UNB sofreu, ainda permanecia o sistema de créditos e que você podia fazer dois cursos se você quisesse ao mesmo tempo, e eu fiz Comunicação e Sociologia simultaneamente, eu mudei da Arquitetura para dois cursos. E aí, eu na Comunicação, falo, não, eu quero fazer um filme profissional, mas naquela época, nos anos 70, para vocês só fazerem uma analogia com hoje, não tinha máquina digital, não tinha celular que filmava, não tinha nada. Para você arrumar uma máquina para filmar, era uma África, como se dizia na época. Você não conseguia, você tinha um Super 8 para umas 16 milímetros, na Comunicação, tinha uma Paia Bolex, e aí, o Vladimir Carvalho chegou um dia vendo eu sentado no murinho, falou assim, Sérgio, vem cá, que eu vou te apresentar a sua equipe profissional para fazer o seu primeiro filme, que era baseado num personagem que eu tinha conhecido quando eu fiz Ceilândia 76, que era o Carolina Leobas, um poeta de cordel. Aí me apresentou o Marcelo e o Tucker, agora, Tucker Marçal, grande fotógrafo, que está no Rio, os dois lá sentados, essa aqui é a sua equipe profissional. fotógrafo e assistente de câmera e eu o diretor, os três fazendo o seu primeiro filme, essa era a equipe profissional que o Vladimir arrumou, ninguém sabia mexer em nada, fizemos esse filme e logo em seguida o Marquinho faz o seu Ramolino, que é um filme pioneiro nessa coisa da sustentabilidade, na época se falava em ecologia e o Marquinho faz um filme magnífico sobre um personagem em que toda a questão ecológica já está colocada e mais ou menos na mesma época mas por vias diferentes porque o Pedro e a formação dele é do teatro, ele se junta com o Marcelo e com o Tucker e o Facó, o Tucker também estava nessa, e fazem a pedra produções que vocês vão fazer o primeiro filme e sim no limiar dos anos 80. 78. 78, eu nem sabia disso qual é o filme. O Figue Meu Anjo feito em 78 que é o Facó que faz, então contemporâneo do meu, o Carolina Miob. Pronto. E aí nós entramos na década de 80 e aí um lindo céu se abre. Muito obrigada, Mauricó. Você está livre, você acha que o meu é um pedaço do seu tempo, então vou pedir para você ser fecha para todo mundo. Todo mundo, é, faz só um pouco que eu não vou rever para o meu peço, eu estou feliz. Você é bem objetivo. Eu nasci em Belém e fazia teatro em Belém num grupo chamado Grupo Experiência no Teatro da Paz, que é um teatro histórico que foi construído na época do auge da Borracha. E eu, então, novo, morando em Belém, fazia o segundo, terceiro ano do colegial, quando eu vi que ia ter vestibular aqui em Brasília, então eu pedi para o meu pai para vir para cá, mas ele não tinha condições naquela época de me ajudar. e aí ele disse, olha, a única coisa que eu posso fazer é te dar uma passagem de ônibus e eu vim para Brasília para fazer o vestibular da UNB sem ter nenhum lugar para me hospedar, não tinha, conhecia muito poucas pessoas aqui em Brasília, tinha uma referência de uma vizinha de minha família, e quando eu cheguei aqui, fiz o vestibular e passei, isso mudou a minha vida, a Universidade de Brasília mudou a minha vida, porque eu acabei conseguindo morar na própria universidade, então eu fui morar no Centro Olímpico, que era o alojamento estudantil, estudava na UNB, trabalhava na UNB, porque naquela época tinha uma coisa chamada Bolsa Trabalho, que alguns alunos que não tinham família em Brasília poderiam conseguir essa bolsa, e eu acabei arrumando esse emprego na biblioteca central da UNB, de tal maneira que eu não saía do campus universitário, eu morava, eu almoçava no bandejão, eu estudava na universidade e trabalhava na biblioteca central, então toda a minha vida era dentro do campus. Aos fins de semana, muito raramente a gente saía aos bandos, quem morava no alojamento estudantil, nós saíamos aos bandos para o Beirute, que era a única válvula de escape naquela época. E eu, em Belém, fazia teatro, quando eu cheguei eu era de um grupo, como eu falei desse grupo, e quando eu cheguei em Brasília, eu logo de imediato pensei, poxa, vou procurar a minha turma. E dentro da Universidade de Brasília, eu conheci algumas pessoas e nós fundamos um grupo de teatro, pessoas que tinham as mesmas afinidades, que gostavam de fazer leituras de texto, leituras de mesa, nós escolhíamos obras de grande relevância para a dramaturgia brasileira e internacional, e nós juntos ali fazíamos o... Obrigado.